Fala aí galera beleza mais um vídeo para o canal dessa vez mostrando aqui outro sistema de trade para vocês tá um sistema bem simples bem intuitivo ele conta aqui para gente com uma dashboard Zinha tá indicando aqui por exemplo euro alde somente vendas GBPUSD somente compras e os neutros né os pares que estão neutros bom é só só de você clicar aqui você já consegue para o par tá então é bem fácil ele apresenta também alguns pop-ups de indicações então quando tá acabando de acontecer uma atualização na dashboard Zinha ele já te mostra a possibilidade de compras ou de vendas tá e aí é ele também é totalmente customizável tá então você consegue colocar aqui somente os pares que você opera dá uma diminuída aqui nessa dashboard Zinha mudar de cor enfim é bem é bem bem simples de fazer essas mudanças tá ele também apresenta aqui para a gente as setas que são bem intuitivas é pelo que eu acho que eu já pude perceber essas setas é que elas não se repintam beleza o que é ótimo para mim já acaba validando aí é o sistema tá e aquele tem um indicadorzinho de tendência tá é como vocês estão vendo aqui deixa eu dar um zonzinho tá é o indicadorzinho básico aí de tendência que também para mim já pode ser utilizado como um stop-loss mas aí depende do seu gerenciamento de risco particular beleza bom eu acho que a melhor forma de operar com esse tipo de para é o seguinte então fazer uma análise macro tá quando você muda que o time frame ele também muda as indicações tá então vocês estão vendo aí que já deu uma boa mudada então tô aqui em herói ao de tal como neutro tá mas isso não tem importância a gente só vai utilizar isso aqui para fazer uma análise macro então eu sei que o último último a última indicação dele aqui foi uma venda ou seja qual que é o melhor momento para se entrar aqui né seria esperar ele fazer um pullback tá e aí no topo desse pullback a gente entraria vendido esperando essa queda tá esse então esse esse pullback que se a gente entrasse vendido nesse topo tá do pullback a gente estaria entrando a favor da tendência principal do gráfico juntamente com a favor da indicação do sistema a então a gente entraria lá em h1 e a favor ali também da tendência principal do gráfico de no gráfico diário tá por diversas vezes ele vai apresentar esse tipo de sinal aqui por exemplo uma compra e o sinal aqui tá como venda tá então você precisa ignorar esse tipo de sinal tá então imagina aqui que ele te apresente uma uma compra agora então a gente viu lá que no gráfico diário tá como uma venda aqui tá com uma venda muito bem-sucedida tá então a gente simplesmente ignora esse sinal que ele vai realmente apresentar e e mantém aí esse essa operação a favor da tendência principal tá então eu sempre sempre faço né sempre sempre indico a fazer faz uma análise macro entende o que tá acontecendo nos tempos gráficos maiores e aí você entra a favor desses tempos principais tá seu objetivo objetivo aqui é fazer uma melhor entrada a favor da tendência do gráfico diário tá e é basicamente isso inclusive lidar aqui indicações para ouro tá eu não eu particularmente não operou ouro mas sei que tem muita gente aí que faz esse tipo de operação então também já pode ser uma boa de uma uma vela de uma oportunidade aí tá para quem opera ouro beleza bom e dizem mais rápido hoje para vocês queria mostrar esse indicador eu achei bem interessante tá sistema de três é é um sistema onde as setas elas não se repintam aos nós são bem precisos ele consegue te mostrar notificações de de possíveis três tá então mudou aqui aí eu o cad mudou para para trabalho ou ele já te apresenta uma notificação você faz essa análise que eu acabei de falar para vocês e aí você consegue fazer um três já ir bem melhor a favor da tendência tá gerenciamento de risco vai por conta vai por sua conta beleza e para o vídeo hoje é isso indicador tá aí na descrição juntamente com os templates espero que vocês tenham gostado se gostaram peço para se inscreverem no canal que me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês e curtam aí o vídeo para saber que vocês gostaram e que eu posso continuar trazendo mais desses para vocês beleza valeu e até a o que vocês gostaram é que vocês gostaram que vocês gostaram do vídeo hoje que vocês gostaram